Olha aí pessoal, de frente a minha janela, a pracinha já com a feira. O pessoal já armou as barracas, já estão comprando, mas o dia está nublado. E você gosta de feira? Gosta daquele pastel tradicional? Frutas e legumes? Deixe aí seu comentário. Vou tentar aqui. Opa, aí está. Está a pracinha, as barracas. Tchau. Tchau. Tchau.